Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Ao vivo, moçada, diretamente aqui do Jardim IP Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança, a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, e nunca conhecia o luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava, o que ele mais gostava O velho dizia assim Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer É isso aí, moçada, churrasco, bom chimarrão E foi assim que aprendi, a gostar do que é bom A tocar minha acordeola, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir dos perigos Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar De quem o velho gostou Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Alegria, alegria, moça Saí da minha fazenda, e me soltei pelos pangos E hoje tem uma frela, que é para me fazer a paz E quando eu ver o piazinho, para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar, do que se deve gostar Como meu pai, vou dizer Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Jurasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer Já começou a festança, moça Tony Matias pelo canal 15.1 ao vivo, moça Diretamente aqui do Jardim P Que beleza, moça Obrigada